Olá, eu sou Leida Nogueira e quero convidar você a participar do segundo workshop de ilustração a lápis de cor, um evento online e totalmente gratuito que vai iniciar na semana do dia 10 de outubro. Neste workshop falarei sobre o mito de que apenas lápis de cores profissionais podem fazer velhas ilustrações. Vou esclarecer dúvidas sobre algumas marcas de lápis de cores convencionais e também sobre a utilização de papel colorido, que além de usar a cor do papel como cor de fundo, poderá também valorizar mais as suas ilustrações a lápis de cor. E ao mesmo tempo que demonstro uma das técnicas de lápis de cor, você poderá acompanhar também minha didática de ensino online. Já está curioso? Então não perca essa oportunidade! Este workshop estará online do dia 10 a 14 de outubro e para participar é bem simples, é só clicar no link que está nas inscrições abaixo deste vídeo e em seguida adicione seu e-mail para participar deste evento. E ainda receberá um e-book sobre dicas importantes para ilustrar com lápis de cor, feita por mim, especialmente para você, que sempre quis aprender, mas por alguma razão ainda não aconteceu. Mas agora é a sua chance! Participe! Será um prazer contribuir com seu desenvolvimento como artista. Muito obrigada por assistir este vídeo e até breve!